Oi, minha amiga! Seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Enciclando. Muito prazer! E se você ainda não é inscrita nesse canal, minha amiga, por favor, se inscreva agora, ative o sininho, deixa o like pra mim se você gostar da dica que eu tô te trazendo hoje ou das outras dicas. Deixa like, deixa muito like, isso é importantíssimo pra mim, vai ajudar muito o meu canal a crescer e eu a continuar trazendo as dicas toda semana. E a dica de hoje, minha linda, querida, é de uma inscrita minha aqui do canal, que infelizmente eu não anotei o nome dela, infelizmente, mas eu atendi o pedido dela, que ela falou, ai Debbie, ensina a fazer um porta-tiadas. Está aqui, minha amiga, olha que lindo! Feito do que, Débora? Do que? Material reciclado, minha amiga, lata de leite. Muito bem, lata de leite, ó. A minha netinha, a minha filha tem a Pietra, onde ela consome muitos leites, muitas latas de leite, eu tenho bastante lata de leite aqui. Resolvi fazer esse porta-tiadas com as latas de leite da Pietra. Aí, o que que faz? Aqui, ó, a gente vai poder, tem a tampinha, está vendo? Que a gente decora, ela está soltando aqui, descolou, mas tudo bem, nada que uma colinha não resolva. Aqui, ó, você vai poder colocar os laços com os bicos de pato, está vendo? Você pode colocar tudo aqui dentro e fechar. Do outro lado, a mesma coisa, tem outra abertura, ó, está vendo? Onde você pode colocar mais laços, mais faixinhas. E em cima, você coloca as suas tiaras. Olha que graça. Não ficou lindo? Tem os pezinhos. Muito linda, minha amiga! Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa um like já aqui pra mim. E vamos ao passo a passo. Só que antes do passo a passo, eu quero dar uma dica. Aliás, não é nenhuma dica, é um presente pra você que está iniciando agora. Não sabe vender o seu artesanato? Eu tenho um presente pra você, que é um mini curso com oito aulas com a Karine Otto. Onde ela vai te ensinar, minha amiga, a vender o seu artesanato. Isso não é bacana? Então, é um brinde, é um presente meu pra você. Só que pra você receber esse presente, você primeiro vai aprender a fazer essa lindeza aqui. O passo a passo. Que lá no final do vídeo, eu vou te falar como você vai receber. Combinado? Então, vamos assistir o passo a passo até o final. Isso vai me ajudar bastante também. E aí, eu te dou a dica de como receber. Tá bom? Então, vamos lá? O passo a passo? Vamos dar início a mais um passo a passo de hoje. Bom, vamos precisar de duas latas grandes de leite, tá? Que nós vamos unir uma com a outra, com tampa. Vamos precisar de tampinhas de garrafa, oito tampinhas. Retalhas de EVA para encapar as tampinhas, pra gente fazer os pezinhos. Vamos precisar de passana maria ou fita de setinha pra decorar, algumas florzinhas também ou laços, cola universal e cola quente. Bom, pra... Ah, e tesoura. Pra gente fazer as tampinhas, eu usei pelúcia, mas você pode usar o tecido que você quiser. Pode ser papel de presente, o que você tiver. E feltro, pra gente encapar as nossas latas, também pode ser outro tecido. A medida das minhas latas foi de 33 por 40. Eu não sei se a sua lata vai ser menor ou maior, mas depois eu vou mostrar como que eu cheguei a essas medidas. Bom, vamos unir bundinha com bundinha, tá vendo? Das latas, deixando as bocas pra fora. Larga, eu uni com fita durex, tá vendo? Larga. Mas você pode ser com fita crepe, com o que você tiver aí, tá ok? Passei umas duas mãos, ficou bem firme. Ó, eu cheguei a minha medida assim, ó. Tá vendo? 33... Ai, desculpa que eu ainda tô com tosse. 33 por 40. Agora, eu não sei se a sua lata vai ser maior ou menor. Então, você vai achar a medida do seu tecido assim, ok? Muito bem. Ai, você vai cortar o seu tecido do tamanho. E vamos colar nas nossas latas. Assim como eu estou fazendo. Eu usei cola quente, ok? Muito bem. O meu faltou meio centímetro, tá vendo? Então, deveria ter cortado com 41 centímetros. Mas, nada que uma passana maria, uma fitinha não resolva. Aí, eu resolvi colocar ela aqui, ó. Pra esconder essa imperfeição. E deu tudo muito certo, minha amiga. Tá vendo? Ficou uma graça. Essa parte vai ficar na parte de baixo, né? Então, não vai aparecer. Bom, vamos fazer os pezinhos. Já fiz três pezinhos. Vou fazer um com você agora. Vamos pegar retalhos de EVA. Duas tampinhas. E colar uma na outra. Dessa maneira. Tá vendo? Muito bem. Feito isso, minha amiga. Agora, vamos encapar no EVA. Bem simples. Desse jeitinho. Corta o excesso. Vendo? Aqui também, você vai cortar o excesso. Muito bem. Agora, vamos fazer o acabamento final. Agora, recorta o excesso também. E tá pronto os nossos quatro pezinhos. Bem fácil, né? Reciclável, não gasta nada. Então, bora lá. Agora, vamos colocar os nossos pezinhos. Aí, você vai medir direitinho. Tá vendo? A posição melhor aí da sua lata. E colar. Bem fácil. Cola. Acha a posição. Tá vendo? E cola os seus pezinhos. E está pronta o nosso suporte. Nosso porta-tiaras. Agora, vamos fazer as tampinhas. Uma tampinha eu já fiz. Tá? Já adiantei uma tampinha. Tá vendo? Bem fácil. Agora, vamos fazer a outra. Junto com você. Ó. Tá vendo? Ficou bem gracinha. Viu? Ficou uma graça. Agora, vamos fazer a outra. É simples. Você vai pegar a tampa. Vai pegar o tecido. O que você quer fazer aí pra decorar. E vai recortar do tamanho. Tá vendo? Ó. E vai colar na sua tampa. E eu também usei uma flor de fuchico. E passa na maria. Você pode usar laço. Pode usar botão. Pode usar o que você quiser pra enfeitar. Ou não usar nada. É opcional. Tá vendo? E em volta eu usei. Pode usar renda. Pode usar fita de cetim. Enfim, minha amiga. Usa a sua criatividade. Ok? A sugestão está dada. É só você agora fazer a sua aí. Com o material que você tiver. E... Vou lá. Está pronta a nossa tampa. Está pronto o nosso suporte. Baratérrimo. Chiquetérrimo. Lindo de morrer. Faça vários desses, minha amiga. E venda. Ok? Olha que graça que ficou ele pronto. Com as tiaras da Rafaela. Nas laterais, você abre as tampinhas. E coloca os laços com bico de pato. Você pode pôr chiquinha. Enfim, você pode usar da maneira, da melhor maneira possível aí pra você, minha amiga. Eu espero que você tenha gostado. Deixe um like se você gostou da dica. E se inscreva aqui no canal. Beijo. Até o próximo vídeo. Eita, coisa mais fofa. Eu achei isso aqui muito bacana, gente. Foi uma ideia, assim, genial. Eu estou utilizando agora essas latas. Eu estou vendendo um monte disso aqui, gente. Vocês não têm noção como eu estou vendendo esses porta-tiara aí pra umas amigas minhas. Que elas amaram a ideia. Então, faça o seu, amiga. Faça os seus porta-tiara e venda muito. É muito lindo, muito bacana. Olha que graça. Vai usar material reciclável. Vai gastar quase nada. Nada, nada, nada. E fácil de fazer. Você viu como é fácil? Não é? Deixa um like, então. Porque eu estou merecendo um monte de like seu aqui, né, minha amiga? E também, deixe seus comentários me dizendo o que você achou da dica. Eu vou ficar muito feliz em te responder. Bom, Debbie. Cadê o presente? Como faço pra receber? Simples. Eu vou deixar o link do meu WhatsApp aqui na descrição desse vídeo. Clica nele. Ele vai abrir a página do WhatsApp. Lá você vai deixar o seu nome. E vai dizendo assim. Eu vim do seu canal, Debbie. Quero ganhar um minicurso. Na hora, eu vou te enviar o minicurso com as oito aulas com a carinhota. Bem bacana pra você. Onde você já vai começar a assistir. Por em prática e já sair vendendo aí seu artesanato. Tá certo, minha amiga? Então, eu vou te esperar lá no meu WhatsApp pra mim te enviar o minicurso, hein? Tá bom? Então, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!